Agora nós vamos para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações direto da CBN Campo Grande e atualiza a gente a respeito da situação do Pantanal. Como que está a questão do tempo seco, das queimadas no Pantanal, o governo do estado a gente tem visto, né, Matheus, junto com o governo federal, realizando várias ações para controlar esses focos de incêndio e qual é a realidade hoje desta região? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Infelizmente a situação segue delicada, o número de focos de calor inclusive subiu, mas eu já falo sobre isso porque primeiro eu venho falar sobre a seca que o biome está passando. Esses incêndios fora de controle, esse alto número de focos de calor, ele está muito relacionado com a falta de água. E essa situação hoje é delicada há bastante tempo, mais precisamente desde 2019, que é quando começou a maior crise hídrica nos últimos 40 anos no Pantanal. Uma maneira fácil de detectar o período de seca no bioma é analisando o nível de água do rio Paraguai. Ele não pode estar abaixo dos 4 metros, mas segundo a especialista em conservação do WWF Brasil, o nível do rio, Elga Correia, o nível do rio não passou sequer de 1 metro em 2024. O Pantanal é feito de ciclos, né Ana? E entre os meses de outubro e abril é o período de cheias, mas esse ano não foi bom nesse quesito. Foram 400 mil hectares de superfície coberta pela água, segundo esse estudo do WWF Brasil. A título de comparação, no período de estiagem do ano passado, que ocorreu entre maio e setembro, a água cobria cerca de 440 mil hectares, ou seja, na prática, não houve cheio em 2024. Ainda de acordo com o estudo do WWF Brasil, só a cidade de Corumbá já perdeu mais de 20 mil hectares de superfície de água desde 2021. Esses dados vão de encontro com outro estudo do MAP Biomas, que mostra que o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso foram os estados que mais perderam água no Brasil em 2023. O Pantanal, em específico, já secou 50% desde 2018 e foi o bioma brasileiro que mais secou desde 1985. Essa falta de água, como eu disse, exulta nos incêndios sem controle. Neste momento, o número de focos de calor ativos no Pantanal subiu bastante e voltou a passar a marca dos 1.500. Ontem, por exemplo, esse número estava na casa dos 400. Então, uma situação de muito alerta, até porque, como eu disse, essa seca deve continuar até setembro e esse ano ela pode ser histórica, Ana.